A criação do Centro de Acolhimento foi uma medida tomada para atender a comunidade acadêmica logo após a tragédia em Santa Maria. A iniciativa contava com apoio psicológico de urgência. Hoje o foco é um atendimento mais prolongado. A procura foi bastante intensa nos primeiros momentos, logo após o incêndio. E aí nós tivemos com as férias uma diminuição de fluxo e no retorno, nesse primeiro semestre de 2013, nós tivemos uma retomada de um fluxo um pouco mais intenso, mas de um caráter diferente. As pessoas que procuraram inicialmente estavam bem abaladas. A gente tinha uma perspectiva de primeiros socorros psicológicos. Agora a nossa busca já é por pessoas que têm um agravo um pouco maior, que vão precisar de um acompanhamento a mais longo prazo. E é por isso que, neste momento, a estratégia do Centro de Acolhimento não está sendo mais tão eficaz, porque a gente aqui não estava se propondo a fazer esse atendimento contínuo. A gente teve esse tempo do Centro de Acolhimento funcionando para organizar os serviços de fundo que já aconteciam na universidade, para receber essa demanda de caráter mais prolongado. Depois de quase três meses de trabalho no espaço multiuso, o Centro de Acolhimento agora passa a ter nova forma de atuação. Para os estudantes, acontece no SATI. E para os funcionários e servidores, na unidade de atenção à saúde do servidor. A partir de agora, o Centro de Acolhimento muda o seu caráter. Nós não temos mais um espaço físico do Centro de Acolhimento, mas os profissionais que atuaram no Centro de Acolhimento estão nos seus locais de origem, ainda atendendo essa demanda. Então, ao invés de serem atendidos aqui, os alunos são atendidos no Serviço de Atenção Integral ao Estudante, e os profissionais são atendidos na qualidade de vida da Progep, na unidade de saúde do servidor. Então, agora nós temos um caráter consultivo. Esses profissionais se mantêm ligados e comunicantes, se propõem estratégias, mas nesses locais descentralizados do Centro de Acolhimento. Os estudantes que ainda necessitam de atendimento psicológico, devem se dirigir ao Setor de Atenção Integral ao Estudante, que está localizado na União Universitária. O SAT, Setor de Atenção Integral ao Estudante, ele vai, então, continuar recebendo os estudantes que ainda apresentam alguma dificuldade, ou seja, a universidade segue acolhendo. O plantão psicológico, ele vai funcionar, está funcionando, aliás, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 13h30 até as 16h30. Então, ele é para todo estudante da universidade que precise de um apoio psicológico. Não é necessário agendamento, basta chegar e esse aluno vai ser atendido. Depois de ingressar nesse atendimento, ser atendido nesse plantão, a pessoa é deslocada aí na próxima semana para os horários onde ficar melhor dentro da agenda dela. E esse plantão também funciona como uma porta de entrada que faz algum tipo de triagem, identifica a necessidade de acompanhamento psiquiátrico, temos a possibilidade de encaminhar para um plantão social também. Então, na verdade, ele recebe a pessoa, ou seja, continua acolhendo e vê qual é a melhor estratégia de atender aquele caso. Já para os servidores e técnicos administrativos, o apoio psicológico acontece na Unidade de Qualidade de Vida, que está localizado ao lado do prédio da Copervis. A Unidade de Atenção à Saúde do Servidor é um órgão da Projetória de Gestão de Pessoas focada na saúde do servidor, que tem a Coordenadoria de Qualidade de Vida e a Perícia Oficial em Saúde, que compõe esse órgão. Nós vamos focalizar lá os servidores, docentes e técnicos administrativos. Seria através do agendamento, nos telefones disponibilizados na página, que seria 32 29 228, que é o da Perícia Oficial em Saúde, e o 32 20 80 64. Mas, nessa situação, nós vamos ver as demandas que vão surgir, enfim, se é necessário fazer algum encaminhamento, se for o caso. É necessário fazer algum encaminhamento, se for o caso, né? É necessário fazer algum encaminhamento, se for o caso, né?